E aí turma, vocês estão bem? Eu espero que sim, a batalha de hoje vai ser eletrizante do começo ao fim. O leão de atlas, já extinto, era um animal incrível e enorme, e muito imponente, com suas jubas negras que envolviam boa parte de seu corpo, com uma agressividade além da compreensão, realmente era o rei da selva. O tigre siberiano, ainda existente nos dias de hoje, ostenta o posto de maior felino selvagem, e é um predador furtivo, e muito temido. Mas será que esses dois grandes felinos seriam capazes de ganhar de um predador primitivo, o leão das cavernas? Se vocês querem descobrir isso, então não saiam deste vídeo. Eu sou o Max, e esse é o canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E desde já, eu peço a todos para que deem aquele like nesse vídeo e se inscrevam no canal, pois isso nos ajuda muito. E como já é de costume, antes de darmos seguimento ao vídeo, apenas um aviso, o canal Papo Variado não apoia maus-tratos a animais. Recado dado, agora vamos ao vídeo. Agora, vamos conhecer mais sobre os combatentes. O leão das cavernas media 1,20 metros de altura, do chão até o ombro. Seu comprimento variava entre 2,1 a 2,20 metros de comprimento, sem a cauda, obviamente, e pesava cerca de 340 quilos. Era um predador de tanto. Agora, vamos falar do felino que vaga pelas florestas geladas da Sibéria, o tigre siberiano, ou tigre de Amur. Podendo atingir 60 quilômetros por hora e pesando 300 quilos ou até mais, e medindo 3,5 metros de comprimento e 1,2 metros de altura, o tigre siberiano, acredito eu, é o predador mais poderoso existente nos dias atuais. Dentre os grandes felinos, é claro. Agora, vamos falar dele, o soberano das montanhas de Atlas. O leão de Atlas não era um leão comum, era um leão colossal, com uma juba negra, que envolvia boa parte do seu corpo, e medindo 3,25 metros de comprimento, e pesando 300 quilos, o leão de Atlas foi utilizado nos combates no Coliseu Romano. Ou seja, pessoal, eu coloquei os dois pesos pesados contra o leão das cavernas. Agora, vamos criar um cenário para que esta luta aconteça. Cientistas conseguiram recriar um leão das cavernas, e também recriaram um leão de Atlas. E em suas instalações, eles também tinham um exemplar de tigre siberiano. Mas o leão de Atlas e o tigre siberiano foram alvo de experimentos e treinamentos para trabalharem juntos e desenvolverem instintos de grupo. Então, os cientistas resolveram avaliar a força do leão das cavernas contra esses dois grandes gatos. A moda coliseu romano. E a luta começa, e o leão de Atlas vai pra cima com tudo. Ele é o primeiro a atacar, pois é um animal extremamente agressivo. E já o tigre espreita, procurando uma brecha, de forma bem cautelosa. E a luta é feia, pessoal. O leão de Atlas passa um sufoco, pois ele é um pouco menor que o leão das cavernas. E o leão das cavernas não consegue neutralizar o leão de Atlas logo de cara. Então, o tigre salta nas costas do leão das cavernas, mas não morde sua nuca. Mas, de contrapartida, faz vários ferimentos no leão das cavernas com suas garras, o que causa hemorragia no animal. E com isso, o leão de Atlas começa a virar a luta. O tigre, muito furtivo e oportunista, faz um segundo ataque. E dessa vez, ele morde a nuca do leão das cavernas, finalizando o leão primitivo. E os vencedores desta batalha animal são... Leão de Atlas e tigre siberiano. Pessoal, embora o leão das cavernas seja maior, não é muito maior do que os dois felinos citados aqui. E além disso, os oponentes deles são grandes também, e muito pesados. A diferença de tamanho entre eles é muito pequena. E realmente, pessoal, essa é uma dupla muito complicada de ser derrotada. Mas essa é a minha opinião. Gostaria muito de ver a opinião de vocês também nos comentários abaixo. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deem aquele like, se inscrevam no canal e um forte abraço. E até a próxima Batalha Animal! E até a próxima Batalha Animal!